Música Para mim essa conquista é a mais importante até hoje na minha vida. Eu vim a 14 pontos atrás do líder e eu tinha que combinar um resultado e acabou dando certo. Terminar a temporada vencendo a corrida e ainda sendo campeão, muito gratificante para mim. Eu vim de dois anos que eu não consegui completar todas as etapas por questão financeira, que me prejudicou bastante. Mas esse ano eu consegui fazer a temporada inteira numa equipe excelente. Eu devo agradecer muito a KTF por proporcionarem um carro absurdamente bom e pela estratégia de equipe que deu tudo certo. E o resultado veio, fomos campeões. Então é muito gratificante para mim. Foi um final de semana realmente muito gratificante, eu acho, terminar o ano desse jeito. Conseguimos fazer as duas poles e ganhar a primeira corrida. E na segunda corrida vindo ali um desempenho muito bom, junto com o Pi. A gente teve que trabalhar aí para a gente ganhar todos os campeonatos. Então é isso que é um espírito de equipe, a gente teve que trabalhar desse jeito. Porque a gente trabalha num conjunto, todo mundo fala que automobiliza o esporte individual mais corretivo que tem. Então a gente teve que trabalhar todo mundo em equipe. Então esse foi um final de semana muito bom para a gente. A gente conseguiu finalizar o ano ganhando todos os títulos da categoria. Então estou muito feliz com isso. Só comemorar e partir para o ano que vem vamos buscar mais vitórias e títulos aí ano que vem.